Campanha do Domínio Malta Entre no mundo da compra e venda de dinossauros em frente aos dilemas morais desse mercado Conte com a ajuda de Kyla Watts e de outros funcionários para criar novas instalações de dinossauros pelo Mediterrâneo e treinando seu próprio caminho entre as autoridades e o submundo Alerta de spoiler Refere-se aos eventos do filme Jurassic World Dominion Depois a gente faz a teoria do caos Os dinossauros vivem livres entre nós Mas precisam se adaptar para sobreviverem O mundo em que eles estão agora é diferente Está evoluindo Passando por mudanças que nunca enfrentou antes O existir é aceitar que esses animais têm as mesmas necessidades que nós As dúvidas e debates seguem sem respostas E as opiniões continuam divididas As intenções dos humanos são honestas Eles estão tentando proteger a vida selvagem pré-histórica Mas há um lado muito mais sombrio nisso tudo Oportunistas que compram e vendem dinossauros como se fossem produtos Há um preço para restaurar o equilíbrio E às vezes temos que confiar em outras pessoas Querendo ou não Cabot Finch encontrou um parque de animais abandonado Em uma área remota de Malta É o lugar perfeito para criar novas atrações E dinossauros lucrativas Eu imagino se ainda existisse Mousaura na vida real Vamos lá no fundo Ah, não existe não Tem nem o que ele comeu lá Dá só uma olhadinha Tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo Não, não as terras Que, se me permite dizer São uma baita de uma pechincha Não, o que eu vejo São oportunidades Olha, as oportunidades Só viram vantagens Quando estão nas mãos De quem sabe o que está fazendo Eu não sei Foi isso que ela disse Então, é com isso que vamos trabalhar? Barry, Sam Benny Que bom que você chegou em Malta inteiro Eu sei que a área toda parece um pouco acabada Mas as aparências enganam Esse lugar tem muito potencial Eu tô sempre pronto por um desafio E aí, por onde a gente começa? A gente? É, a minha equipe vai começar consertando o que já temos por aqui Isso vai nos dar uma boa base pro trabalho O prédio de desembarque tá funcionando E tenho certeza que você dá conta do resto Então, você não vai me ajudar? Como assim, hein? Eu acabei de ajudar Já trabalhei com gente do seu tipo Não gosta de sujar as próprias mãos, não é? Não se eu puder evitar Quando se trata de dinossauros Prefiro manter uma boa distância O que eu tenho que fazer? Assertar a instalação poliométrica Do reserva em cadeira de observação Fechou Acho que é um esforço de energia, né? Observação E cadê a instalação poliométrica? Olha A instalação poliométrica É um prazer, Sr. Sandene Sou a doutora tua Doutora o quê? Acho que temos alguns amigos em comum Eu tô tentando sair do carro, né? É, amigos questionados É, jogo Então vamos nos dar muito bem Ah, tem que ficar no carro ainda Parece que ainda temos dinossauros fora do nosso controle Eles estão soltos pela ilha Então, esse é o nosso foco Vamos lá, né? Vamos tomar um jump scare ali no mato ali Rapidinho A gente tá digno do Mosasauros, falou aí, Matheus Se ele estiver tentando, esperando me mergulhar pra Pra me atacar lá, velho Vai ter que vir pro raso Tadinho dele Porque pular em alto mar Eu só pulei uma vez, mas nunca mais Quase que eu potei o Corse aqui É... O que eu vou fazer exatamente? Que eu... Ah, eu tenho que levar eles com o negócio lá, né? De convocar Vem, galera Pera, segue aí, pô Isso, vem, vem, vem Nossa, cara, é muito ruim isso aqui, na moral Ah, esse negócio é muito horrível, velho Não gostei Capotei o Corse Ele tá caralho Totalmente intencional O que eu acabei de fazer agora aqui Só verdadeiros mestres da direção Pra você que fazer isso Caraca, o que aconteceu aqui, mano? Gente, ninguém se mexe, tá? Dá pra lá Um, foi Dois, três Ah, beleza Tá feito Seria útil Digitalmente Nada como assinatura digital, de fato E aí, eu sou a Kayla Watts Dá pra ver que você é novo por aqui, senhor Sam Benny Barry Sam Benny Você conhece bem a área? Eu sou pilota Faz parte do trabalho conhecer todos os lugares E todo mundo Então, se precisar de dinossauros ou qualquer coisa Eu tenho os contatos Tá falando do comércio? Olha, eu não me envolvo com isso Só levo a carga do ponto A pro ponto B Você me paga e a gente segue as nossas vidas É assim que eu trabalho Faz sentido Seus contatos podem ser bem úteis Obrigado Claro Só não conta pra ninguém Caramba, a gente vai abrir um mercado negro de dinossauros Lidar com o impossível Também significa lidar com incertezas Ética e economia não se dão muito bem juntas E bom, quando se trata de dinossauros Os limites são extremamente difíceis de enxergar Ou completamente invisíveis Ah, tenho certeza que eles existem Mas eu tô acostumado a enxergar só o que é necessário Bom, agora... Deixa eu ler o agulho, pô Cala a boca Podemos tomar providências pra conseguir alguns animais no comércio Comércio de dinossauros é onde os dinossauros, ovos e genomas podem ser comprados e vendidos Algumas transações influenciarão o nível de confiança das autoridades e do submundo em você Tá Cuidado, nem todos os vendedores são confiáveis E alguns anúncios não são o que parece Ih, vou tomar golpe Vou tomar-lhe um golpe, velho Caralho, bicho, vai vir tonto já Ouvi Raptor Folha baixa Folha baixa Transporte iniciado Espécime sendo transportado Entrega concluída Beleza Aqui tá de boa O espécime foi transportado Aqui tá sem energia, velho O que vocês querem de mim, ouvi Raptors? Olha vocês Folha baixa Nossa, o bicho é muito pequenininho Tá Folha baixa Eles querem carne No qual é o alimentador padrão, né Acho que eles não caçam Tchau 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 Porra, eu quero colocar o bagulho aqui em cima, velho Caralho Caralho, não era bem isso que eu queria fazer Tchau 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 É aqui mesmo, foda-se Mas nossa, velho É muito pequenininho esse dinossauro aqui, velho Sério Acho que, mano Se for o bicho que eu tô pensando O ovo e Raptor O livro que eu tinha dele Não fala que ele era tão minúsculo assim, velho Acho que algo mudou Desde que eu li dele a primeira vez Muito minúsculo, velho Conforto dos visitantes Sim, o visitante precisa de conforto Aonde, velho? E aí, torrão Boa noite Se os visitantes estão reclamando sobre a falta de serviços O visitante tem mais que calar a boca, velho Ah, pô de reclamar, velho Quem falou que o quarto tava aberto pra eles? Tá trabalhando aqui, pô Mercado Negro Mercado Negro, você teria um Mosasauro para mim? Você queria pedir muita coisa assim, mas você tem algum pra mim? Listrosauro Dilophosaurus Dois ceratossal Ceratossal é bacana, mas esse aqui também é bacaninha Vendido das autoridades britânicas Libertados de condições terríveis da instalação anterior, precisa de um ar mais adequado e mais rápido possível Comprar agora Entregar no navio de carga Pode ser descarregado em qualquer ilha Hã? Vai ter várias ilhas? Pô, isso aí tinha no primeiro jogo, era legal, velho De você poder Ter várias instalações Atuando juntas É bem legal Tá, eu tô pensando em pegar o ceratossauro A gente tem uma auto-preferência Porque tipo, não tem muito que... Ah, esqueci de instalações Deixa eu achar uma instalação de descorno, peraí Visitantes Serviço pequeno Serviços geram renda sobre visitantes ao seu redor Façam alimentos, bebidos, fazem compra Tá Fazer parque eu gosto, velho A graça do jogo é fazer isso Obviamente com dinossauros Aí você colocaria Perto dos centros de observação Normalmente é assim que é no primeiro jogo Não sei se ainda é o esquema Mas... Bifes Cheiro de construção Concreto, Jurassic World Painéis, Jurassic World Nossa, cara Que velho Legal, legal Ah, eu achei... Esse daqui mais bonitinho Jurassic Park, clássico Concreto com parapeito Jurassic Park grande Tipo, olha esse estilo Nossa, muito foda Local de entrada Meio, direita Angulada para a direita Esquerda Não pode ser aqui Aqui tá bacana Ó, caralho Porra, é muito bom, velho Nossa, esse ficou top Esse... Gostei, gostei, gostei Decoração de âmbar É bom que o âmbar reflete a luz Da frente, fica bonito Hambúrguer Rodilhas de carne Rodilhas de carne, né? Acho que é justo, pô A gente tá aqui na frente do... Aqui é herbívoro Aí, puta, aí, fodeu Pode ser um hambúrgão, hambúrgão Deixa o rodilhas para com uma ala de carnívoros Tá, deixa eu pesquisar mais umas coisas aqui para esses caras Instalações Eu tenho cientistas? Não Alguém bom em logística Já temos Pode ser essa daqui Alguém bom em genética Eu vou pegar essa que tem 4 de logística também Já de cara Acho que tá tudo baixo Genética 3, acho que é o maior que tem, né? É E o último Bem-estar 3 Tá Agora a gente vem aqui Serviços Serviços O que tem que fazer aqui? Volto para pesquisar Para pesquisa Vai lá Nodossauro Nodossauro é bacana Vai me dar 2 Eu gosto da família do Aquilossauro Acho que ele não vai gostar de ficar aqui Com esses carinhas Aqui é muito grande para ele também Acho que eu vou deixar eles aqui por hora Eu acho que tem um negócio aquático ali Eu acho que tem um negócio aquático aqui, gente Sessão de lagoa Antes de construir isso, devemos pesquisá-la primeiro Nossa, essa é a meta Essa é a meta E é aí que a gente vai parar Nossa Por favor Eu quero Dinossauros aquáticos Inferno Aqui tá sem portão, né? Espécime transportado Colha baixa Ausente Água Aqui tá sem portão, né? Aqui tá bom Aqui tá bom Obrigado Aqui tá bom Tá, se eu dividir esse negócio aqui em dois, porque vocês são poucos né, não tem muito por que deixar tão grande esse cercado Vocês vão ficar muito bravos comigo? Acho que não né Tão bonitinho né velho, parece um tatuzinho Tatuzinho gigantesco Tá, os visitantes ainda tão reclamando essa desgraça né velho Como é que eu vejo que conforto Sei lá Abrigo de emergência É bom ter abrigos perto do negócio de observação Ninguém sabe né Banheiro e hotel É hotel, com certeza é uma coisa que eles vão pedir velho Hotel, a chegada do parque é onde? Por exemplo, o helicóptero né Já estaria bem na portinha, se eu tirar esses negócios daqui Hotelzinho de leves aqui Hotelzinho de leves aqui Hotelzinho de leves aqui Hotelzinho de leves aqui Leves aqui E atua para morrer Faça A configuração Seja Eu Estava Quase Scara Só induzendo o jogo, ter dinossauros que na vida real seria o pior pesadelo dele, pois é, para você ver. Cara, que susto! Aumente a atratividade do seu parque, adquire espécimes, faça uma culpa no comércio, escolher um contrato. Tá, os primeiros e terceiros são iguais. Se eu conseguir fazer isso aqui em 10 minutos, a gente ganha bastante coisa, hein? Vamos pegar isso daqui. Atratividade total, tem que aumentar a capacidade de dinossauros. E eu sei exatamente como fazer isso. Porque o ser humano tem um certo desejo de morte, né, velho? Então, eu vou pegar aqui dois ceratossauros. E automaticamente esse cara vai falar assim, caralho, o parque está muito foda! Fica vendo. O espécimen está no ar. Fica vendo. Entrega do espécimen confirmada. Pô, mas como é que eu ponho essa estradinha aqui, velho? Eu só tenho um tipo de estrada comigo. Eu tenho que liberar o outro caminho. Aí, feito. Só botar carnívoros. Os caras adoram, mano. Tão foda-se. Tão foda-se. Esses vistas só reclamam Ok Mais atrações Vou colocar um banheiro pra galera Deixar o banheiro perto dos carnívoros Porque sabe como é que é Caralho, o carnívoro aqui já vai precisar de um banheiro na hora Primeiro rugido, vixi, já era Como é melhor O conforto de vocês, meus caras Amiguinhos Vamos Designar o conforto Tente vir por aqui Banheiro Banheiro, provavelmente mais banheiros Então E aí 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 Tá O que mais que eu posso fazer pra ajudar vocês, amiguinhos? Banheiro é mais aqui perto também, né? O que mais? O que mais? E aí 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 Um E aí Saúde E aí 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 Chá com pobá, cerveja não alcoólica, sabor de frutas, lata de refrigerante, o que é chá com pobá, mano? Deixa uma cerveja não alcoólica, né? Não queremos ninguém bêbado no parque, que tem dinossauros para a gente matar. Tá, um negócio de bebidas aqui, precisar realmente liberar mais estradas, cara, essa estrada diferente tá feia, tá incomodando. A melhor propaganda seria, não indenizamos em caso de acidentes? Exatamente. Quem espere que isso aconteça, está errado. Presente, eles tem que colocar uma coisa de presente para eles também. Galera, presente a tia, a avó. Brinquedos, adoção de dinossauro? O que que é uma adoção de dinossauro, cara? Você vai realmente doar um ovo? Pode levar para casa? Vou deixar esse, foda-se. A galera ainda não está satisfeita, mas o povo vai te pedir agradar. E aí, forte, boa noite. Adoção de dinossauro, cara, é mole. Eu não sei o que essas cacetas que é de mim, mano. Banheiros. Talvez esse banheiro aqui, então. Comentou 2% incríveis. Um abrigo aqui na frente de emergência. Um abrigo aqui na frente de emergência. A questão é como que a gente pode resolver. Atratividade, 9%. Fora de vista. Como fora de vista, caceta? E o Seguman, e o Front? Recebi uma mensagem bem interessante dos meus contatos na agência. Eu também. Estão nos monitorando. Querem saber como estamos lidando com os dinossauros. Estão dispostos a compartilhar informações. Mas temos que ganhar a confiança deles primeiro, não é? A confiança tem que ser recíproca. Espero que eles também pensem assim. Opa! Quando o assunto é confiança, deixa comigo. É a base do capitalismo. Ó, funciona assim. Se eu te vendo alguma coisa, você confia que aquilo tem valor. Mesmo se der algo errado, ou se, digamos, quebrar ao meio, você pode contar com a garantia do Cabot Finch. Tá bom. O que é, então? As duas partes são suas. Tá certo. Confiança de autoridades em 30. Tem que pegar outro dinossauro, então. Algum pra colocar aqui. Na verdade, eu coloquei o Ceratossauro, né? Eu já achava um dinossauro, ela ia matar ele. Fazer outro cercadinho. Pera, a gente tem aviário já? Não. Tem que progredir na missão pra liberar isso daqui. Ai, que saco. Tem que progredir na missão também. Que legal. Centro de incubação terrestre. Genoma. Aumentar a confiança. Quentrosauro. Quentrosauro. Listrosauro. Será que o Listrosauro consegue viver com... É que não dá pra ver as características do corno, né, velho? Queria ver se ele consegue viver com... Com o outro que eu coloquei ali, velho. Esse daqui, no caso. O cara sumiu, velho. Cadê esse? Onde está o dinossauro? Você está vendo o dinossauro? Eu não estou vendo o dinossauro. Você pode apontar na tela onde o dinossauro está? Cara, eu não estou vendo o dinossauro, mano. Eu sei que tem um dinossauro aqui. Eita, pô. Até eu poderia fazer esse novo trabalho. O que significa que você também deve ser capaz. Leia os detalhes do objetivo e... Carras à obra. Entendeu? Carras à obra. Gente, meus dinossauros desapareceram. Ah, achei um. Cadê? Não gosto de híbridos, anquilosaurídeos, tegossaurídeos, terisonossauro. Tá, eu não sei se esse aqui que eu quero colocar é algum desses. Deixa eu tentar descobrir. Não sei se dá para abrir aqui. Nossa, tem muita ilha. Aqui. Acho que é esse que eu quero ver. Como é que era o nome do corno que eu quero ver? Isso aqui. Tá, esse daqui... Ele é... Listerossaurídeo. Não tem nada lá falando que ele odeia isso. Então eu acho que dá para colocar ele lá. Certo? Listerossaurídeo. Tem alguma coisa que você odeia aí, amigo? Não diz que gosta e nem que desgosta. Logo, só tem uma ideia de descobrir, né? Vamos colocar lá e ver o que dá. Ah, ele é tão pequenininho. Tão bonitinho. Mensagem urgente, fodeu. Atraso dos materiais. Atraso dos materiais. Alguns materiais essenciais estão em falta e agora as obras estão paradas. Procurar em outro lugar. Veja se seus contatos nas autoridades conhecem alguém que possa achar esses materiais em outro lugar. 1,5% do tempo restante da tarefa. Perde 7.500. 1,5% do tempo restante da tarefa de galeria de observação. Tá. Esperando os materiais corretos chegarem. Vai demorar 5 vezes o tempo restante. Enquanto cara fornecedor alternativo. Perde 18.000. 1,5% do tempo restante da tarefa da galeria de observação. Hum. Eu vou pegar essa aqui porque eu preciso ganhar uma autoridade com esse cara, velho. Vamos ver o que vai dar aqui essa interação, né, velho. Mano, olha o tamanho desse filhinho da puta, velho. Nossa, ele é muito fofo! Simplesmente maravilhoso. Tô até com medo de eles se afogarem na piscina aqui, velho. Ó, beleza. Ele não desgostou da visita. Perfeito. O bom é que se você ouviu a gente te encher muito o saco, já dá pra dar uma visita de alimento. Sim, se você encher o dinossauro em casa, é uma das vantagens. Tá, o que mais que a gente pode tentar colocar junto aqui, velho? Vocês, cadê vocês? Onde está o dinossauro de novo? Aqui. Gosta de sauropode, anquilosaurídeo e estegossaurídeo. Tá. Nesse caso, a gente pode tentar achar aqui. Hum. Gente, tem mais elitrossaurídeo? Pô, tem bastante desses carinha aqui, velho. Se eu colocar mais de vocês ali, eu vou explodir a vontade da galera aqui que tá suportando vocês já. Não, ele gosta de população alta. Então, vamos colocar mais. De novo, bicho. Oportunidade de patrocínio. Uma organização associada às autoridades deseja patrocinar os novos dinossauros adquiridos. A conferência será prejudicada caso qualquer um dos dinossauros morra de causas não naturais. Comprometo-se a cuidar bem dos dinossauros. No limite. É, posso sentar, velho. Acho que não vai ter nenhum problema aqui. Aí o Cegatossauro vem, faz um parkour, pula por cima, coube todos. Ih, caralho. É, acabei de ver que minha live caiu por um momento, eu não sei em quanto tempo ela caiu. Acho que foi rapidinho. Aparece no parque para duas estrelas, aumentar o lucro por supervenente de serviços. É só cobrar pelo banheiro, velho. Entrega do espécime confirmada. ... ... ... ... ... Ah, tem que configurar essas merda aqui, velho. Pô, esse aqui não tinha na primeira não, não sabia. Agora eu sei. Tá, com esse eu consegui resolver o problema que faltava. O que mais? Acabei de saber que podemos acessar um novo local. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. É uma área mais isolada, mas não fora do nosso alcance. Essa coisa toda de paleocuradoria é guardada a sete chaves desde o começo. Nunca sabemos dos detalhes. Eu só sei que é cheia de surpresas. É isso que me assusta. Bom, isso e os raptores. É, e o tiranossauro. Aí o carnotauro. Bom, qualquer coisa com pentes, garras e couro resistente. Esse aqui não foi o suficiente. Uma foto melhor. Ué, qual que tá aqui? Eita porra! Calculado. O cara quer atrar nem se abala. Cadê eu pôr tanto essa desgraça aqui, mano? O cara quer atrar nem se abala. O cara quer atrar nem se abala. Se abala nem se abala nem se abala. Tchau, que tchau! Tchau, tchau! O momento de essa desgraça acontecer Na hora que eu bati a foto o bicho fez o que saiu com a impressão de mim Se vira eu passei o carro agora aí Foda-se Eu coloquei um negócio aqui Faz sentido A navegação da ilha para ir até Samaray Por favor, aquáticos Amanheceu no litoral da Córsica que abriga um habitat marinho protegido Finalmente chegou o momento Foda-se 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 Passeio de caminhonete, como é que a gente faz? Tá, acho que é o mesmo esquema, é A gente coloca aqui Não, pera, 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 pera Aqui vai ficar muito apertado pro portão Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui O problema é que os bichos são tão frescos nesse jogo aqui, só antes de você fazer essa rota aqui já vai afetar o ambiente inteiro pra eles Você viu que eles vão reclamar de alguma coisa? Esse aqui não, mas é o outro provavelmente, que é o da areia Eu quero areia Nem consigo ver o outro Este novo objetivo é importante, trate-o como tal Tá, ele achou areia Grande dia Cadê? Eu quero participar do passeio Prazer do passeio guiado, vamo lá Vamo lá galera Uhuuu Que empolgação galera Inauguração do brinquedo, vamo lá Caralho Só tem dois lugares essa porra aqui? Não tem nada aqui moças, tem jornalismo que eu passei certo? Não tem nada nesse cercado aqui É só dois lugares que vai? Eu e você é particular? Bem estranho isso né? Tempestades de neve representam um perigo considerável para visitantes, funcionários e animais nesta particular Desliga o Waze aí, cara Eu quero ver os dinossauros Por favor preste atenção as instruções que lhe serão comunicadas através do nosso sistema de anúncios Tá, agora pode desligar a voz do Google Assistente aí que eu quero ver os dinossauros Caralho E aí senhor, primeira vez que você veio aqui? Primeira vez que eu vim também Legal né A água é a fonte da vida Você tá apontando pra lá? Não tem nada ali não Por isso nada melhor do que adicionar mais répteis marinhos O comércio deve ter o que precisamos Com certeza Também tem uns tanques gigantescos lá embaixo Pelo jeito Eles tem de tudo um pouco Ótimo Ao trabalho Até agora não vi nada aqui hein, acho que esse passeio aqui é uma furada viu Quem tá cobrando por isso aqui é mercenário velho Tem nada aqui dentro velho Ih alalalalalalala Achei, 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 achei alguma coisa Na esquerda ali senhora, na esquerda, do lado de você Ali, 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 ali Eu estaria apontando se desce, mas não dá pra apontar A gente ia passar perto dele senhora, cuidado hein Ô motorista Pode correr A quinta série não tem medo de morrer Uh, uh Mas já tá acabando o passeio, eu vi um bicho só velho Que merda de passeio Os chifres arredondados do nasso do ceratops são frequentemente comparados aos do nosso gado moderno e seu focinho curto e oco também contribuem para a aparência extraordinária deste ceratopsidio pequeno Uhum É, no Brasil a gente tem bastante disso aí, do gado Tem bastante aqui velho Muito bom o passeio viu Muito bom, podia ter mais coisa, mas tá bom Já pensou ter mais coisa, mas tá bom Já pensou ter um passeio aquático velho Já pensou ter um passeio aquático velho Nossa, se tiver um passeio aquático a gente vai ter muito negócio velho Nossa, se tiver um passeio aquático a gente vai ter muito negócio velho Queereca que tem né E que tio sauro Comprei, foda-se É um peixe espada velho Tá, o que que eu coloco para esse bicho para ele comer velho, não sei A gente mergulhou de cabeça com esses dinossauros aquáticos hein Tecnicamente eles são répteis Ah, só sei que eu não quero nadar com eles Anotei aqui Nosso objetivo é deixar eles confortáveis E evitar que fujam Pelo menos esses animais só podem ficar na água Não é? Não se preocupe, é só ficar em terra firme Já ouvi essa mentira antes Alimentador de peixes de lagoa Alimentador de peixes de lagoa Passeio no passeio, faltou né velho A gente vai melhorar viu gente Eu sei que... Não peço reembolso do ingresso tá Tenho paciência, o parque tá... O parque tá em construção ainda tá Só vou pedir para vocês um pouco de paciência aí Eu tava trabalhando em outra ilha, acabei de ser transito para essa então... Tá um negócio meio corrido velho Vamos saber um pouco velho que tá tapando a missão né É... Ainda pode ser aqui Aí vamos configurar aqui a bagaça para ficar agradável Fechou Aqui... Tá... Como é que a gente coloca aqui a bagaça agora? Alimentador marinho com tubarões Alimentador marinho com peixes Alimentador marinho com peixes Nossa, tem que colocar aqui na berolinha assim? Fotografa um dinossauro dormindo Porra Isso é muito específico Nossa, dá para entrar na água velho Meu amigo Imagina a gente tá aqui de boa vendo o peixinho Olha o peixinho felizinho e tal Aí vem o mozassari Meu amigo velho Isso aqui vai dar um sudo Eu tô até vendo já Mas se eles fizeram isso Eles fizeram certinho velho Se eles fizeram isso Tá certinho É que eu não tenho o mozassari ainda Mas... Se tiver vai ser bem isso Hum... Que estranha esse alimentador aqui velho Dá para ver? Ah, é preciso melhorar a avaliação do parque Nossa, cara A avaliação do parque agora é mais difícil do que era antes já Oferecimento de banheiros, de abrigos e alojamento É verdade Não tem onde cagar nem onde morar Bem pensado A entrega foi feita Ahn... Abrigo de emergência Achei meio apertado essa ilha aqui mano O espécime foi entregue Ok, se acabei aí, coloque aí Ok, se acabei aí, coloque aí Tá, eu quero botar um mozassauro, Jogô Por favor né velho Não bota esses peixinhos Foda-se aí mano Qualquer graça Vou botar um hotel desse lado aqui também Aí a gente aproveita e coloca um banheiro Já que tem centro de observação tem que ter banheiro E um serviço Médio Perto de tudo isso Ok... O que mais posso fazer para melhorar a vida de vocês? Serviços Serviços Confidentemente bebidas De fato Troquei tudo comida e não troquei É... Divido em idades semelhantes Tá... Temos bebidas E esse daqui pode ser presentes Ok... Ok... Temos comida oferecendo Presentes O que mais vocês querem de mim? Atratividade Variedade espécie está baixa Eu vou puxar um Mosasauro aqui agora Fica vendo Camarosauro 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 é pequeno Plesiosauro Plesiosauro Não sei qual é que é Elasmosauro Elasmosauro Finalmente Um bicho digno Assim, Elasmosauro é pequeno e ele é grande Vamos ver Se eu não vou tomar um golpe aqui, né O espécime foi retirado Nossa, é ele mesmo Eu tinha... Tinha não, eu tenho Eu brincava com isso aqui na piscina, velho Eu tinha um desse aqui de brinquedo Até hoje está guardado aqui Eu acho que isso aí não deve comer peixe pequeno, né Vou botar um de tubarão Cadê? 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 Quero ver, quero ver, quero ver É ele mesmo Olha que belezinha Que belezinha Então, mas como é que eu arrumo essas questões de área, população... Beleza, já foi Espaço aberto, tipo, é totalmente aberto já Sei lá Pois é, eu achei que era maior Foi isso que ela disse Mantenha o conforto dos visitantes Esse cara só reclama, velho Aceitamos piques Aceitamos piques Essa aqui... E aí, show? Conforto ainda tá 75%, por algum motivo que eu desconheço Qual é que é a parada Do conforto, velho? Ainda tô com penalidade por variedade de espécies Vamos ver essa belezinha aqui, ó Plesiosauro O espécie está no ar Esse é minúsculo Olha, se os bichos do terrestre se comem o tempo inteiro aqui, a gente vai tirar o marítimo Aí, é só na rasteirinha, ó Só na rasteirinha É uma versão menor desse daqui Muito bonitinho, velho Pô, pior que eu não entendi, né, Megalodon Queria que aparecesse um Mosasauro pra eu colocar aqui, mas tá difícil Tem que aumentar a confiança da galera pra me dar essas coisas Quentrossauro Então vou fazer uma surcada pra esses quentrossauros aí, velho Ah, onde que eu vou fazer uma surcada, velho? Tem espaço Correção Correção Tem espacinho Só não tinha olhado aqui atrás Nossa, mas aqui ia ficar longe pra um cacete, né, velho? Por que você é tão grande não, velho? Por que é só 3, né? A entrega foi feita Nada pro pai Preciso ganhar relação com os caras aí pra liberar dinossauro bom Megalodon acho que não tem não Se você conseguir o que quer Os meios não importam O espécime foi transportado Transporte realizado Transporte do espécime Aqui eu vou deixar uma instalação de resposta aqui em cima Porque até lá de baixo chega pra fazer alguma coisa Todo mundo morreu Operações, paleomédica também Beleza Aí aqui a gente vai... Reclama não, caralho Tô resolvendo essa situação, calma Ele quer água E ele quer água, é O conforto só cai dos caras, velho, aí fica difícil Não tô sabendo trabalhar o conforto da clientela aqui, velho Visitantes, conforto Ah tá, abrigo, 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 abrigo e banheiro Beleza Eu tava só procurando onde que era a estatística dessa bagaça que eles tão querendo pedir Primeiro banheirão aqui então Banheirão É, aqui pode colocar esse daqui, tá mais perto Aí vamos colocar aqui também abrigo de emergência Onde tá sem energia Tem que pegar bom combustível da bagaça Não tem dinheiro pra abastecer, mano O jogo tá muito real, para É, banheiro, onde eu tô precisando de banheiro Aqui Beleza O que mais? Bom, banheiro aqui não tem nem como colocar Abrigo aqui também, tá sem nada Agora deve ter bateu 90, não é possível Não bateu ainda, ô desgraça Tem que pesquisar a tuberculose É pior que bem estar, não tinha ninguém que prestava lá pra pegar Mas vai esses caras aqui, velho O que eu preciso fazer ainda pra vocês gostarem, velho Das coisas Abrigo aqui, tá Acho que aqui deve ser suficiente 88, 90 Bateu Beleza, foda-se Ih, rapaz É só ficar em terra firme Não é? Quem é o sul que tá solto? A única coisa que podemos esperar Ah, é, bom O inesperado Assim tira Podemos dar um jeito Nos preparamos E temos um plano Pra qualquer problema Tá bom Ótimo Então, é, ninguém entra em pânico A não ser que vocês tenham um quarto de pânico Que era onde eu quis estar Agora Deixa eu andar, velho A gente tá faltando um bicho de urbino ali Deve ter acordado já Provação Que era realmente Uma coisa Que era 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 Cuidado aí galera do passeio! Ah, não dá para ver. Lixo. Super lixo. Tá, vamos para a próxima ilha. Essa aqui acho que foda-se. Eu ia esperar mais dos bichos marinhos, né? Me deram só os pequenininhos, porra. Tá, é... Cadê? Qual que é a próxima? Ah, tem uma solta na ilha que a gente estava? Vamos lá ver. Ih, rapaz, parece que confirmaram a sequência do filme de D&D, hein? Acabou de subir aqui. Ou não? Vou ver errado, peraí. Você quer saber quem eu sou? Por enquanto, essa pergunta vai ficar sem resposta. Mostra que você merece a minha confiança, e aí então essa situação pode mudar. Tudo o que você precisa saber agora é que posso te apresentar a vendedores que você não encontrará em nenhum lugar. E eu te garanto, os espécimes que são vendidos no submundo são da melhor qualidade. Essas pessoas representam um outro lado do comércio, bem diferente do que você conhece. Mas achar oportunidades e tomar decisões andam de mãos dadas. Mas tá parecendo que você já tem muito trabalho por aqui. Entrarei em contato. Se você conseguir passar por isso... Tá ok. Eu ia falar que tinha um bicho solto aqui. Cadê? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Temos que conter aquele dinossauro rápido. Os visitantes da instalação devem estar completamente desesperados. Hum, nem me fala. Você não pode dar um jeito nisso, Clement. É pra isso que você tá aqui. Não é porque você gosta de mim? Eu gosto de todo mundo. Mas vou gostar ainda mais de quem conseguir controlar aquele dinossauro. Até onde tava esse Carnotauro, velho? Eu lembro que tinha Seratossauro aqui. Não tinha Carnotauro aqui, ó. Seratossauro. Vou mandar logo pro Mercado Negro pra vender, foda-se. O navio de carga é o meio pelo qual os dinossauros são transportados entre as ilhas e vendidos para o comércio de dinossauros. Enviar dinossauros para uma navio de carga usando uma ferramenta de transporte. Desfile dinossauros para a ilha atual na ilha e navegação de ilha. Na ilha e navegação de ilha é foda. Na tela e navegação de ilha. Os dinossauros do navio de carga podem ser usados para atender a um pedido de venda no comércio de dinossauros. É impressão minha ou nós vamos vender esse animal pro comércio? Esse é o plano. Assim a gente se livra desse problema sem deixar rastros. Sem falar que vai dar um bom lucro. E o Cabot vai adorar isso, com certeza. Isso aí. Eu tô bem infectada aqui, peraí. Aqui? Salmonella. Os dinossauros podem ser vendidos no comércio. Os pedidos de venda podem ser atendidos usando os dinossauros que estão no navio de carga. Atender os pedidos de venda pode impactar no nível de confiança das autoridades e do submundo em você. Tá. Tinha alguém pedindo o Carnotauro aí. Na verdade é na outra tela aqui, né? Pedidos. Carnotauro pronto para entrega. 850 mil. Eu gosto que eles censuram a cara da pessoa. O Carnotauro com saúde saindo. O Carnotauro com saúde saindo. Não. Eles ficam na parte deles do céu e eu fico na minha. A não ser que você queira vir junto. Tá querendo ser meu copiloto, Finch? Não, 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 não. Eu só coloco os pés no ar se for em cima da minha mesa. Justo. Tem certeza de que você vai querer realizar um novo objetivo. Confie em mim, eu sei o que eu digo. A missão de atividade é muito chato. Acho que vou montar um aviário bem aqui já. Ah, tá pesquisando ainda. Deve dar para fazer uns dois segmentos de aviário aqui. Porque o negócio é gigante. É, então a gente colocaria aqui ó. Aí outro ligando aqui. Basicamente é o que cabe né. Caberia aqui né, mas sei lá porque eu não deixo. Ah, tá bom esses daí. É, aí a gente coloca para observação aqui do aviário. Cadê, cadê, cadê? Tem que pesquisar também. O centro de incubação do aviário. Pode ser para cá mesmo? Tá, agora a gente pesquisa aqui a galeria de observação do aviário. Ixi, eu não tenho habilidade para isso. Calma lá. Vamos fazer um centro de funcionários. Para fazer um centro de funcionários tem que pesquisar uma bagaça. E agora a gente vem aqui e compra cinco. Como é que é o nome do bicho ali? Dimorphodont. Transportando os pacientes. Beleza, construiu um passeio de caminhonete e operante. O serviço tem que dê para ver o dimorphodonte da construção de passeio de caminhonete. Parece que os répteis voadores estão se dando bem. Ótimo. Vamos garantir uma boa avaliação de conforto. Depois a gente vê se eles estão prontos para o público. Confirmando a entrega do espécie. Como que você põe um passeio de caminhonete aqui dentro? Eu estava pensando. Eu sei, eu sei. Mas escuta. E se os voadores fizessem parte do passeio novo? Que tal? Ah, qual é? Eu até já pensei na frase de efeito. Venham ver os répteis pré-históricos levantarem voo. Comprando o ingresso, é claro. Não poderia ser diferente. Vai ser um desafio. Mas o risco deve valer a pena. Esses animais precisam de um lugar para esticar as asas. Um espaço seguro e controlado. Não poderia ser diferente. Mais ou menos aqui, sei lá. Ele entra aqui. Agora o aviário ficou mais legal. Antes eu achei bem me. Mas agora você pode ver de fato esse bicho lá dentro com um carrinho. Que é mais legal. Essa mão aí que está foda aqui. A espécie vem transportado Tá Mas vai ter como ligar a estrada desse aqui né Ah não, então esquece Daqui, ta num lugar merda O que vocês precisam aqui amiguinhos? Asa quebrada Água E peixinho E rapaz, eu não tenho peixe Nossa, não tem nenhum cientista bom o suficiente pra isso Vem de bem estar Ou você rodou amigo Preciso de alguém mais competente Vem de bem estar Agora ta aparecendo uma galera interessante Pode ser Você Você que tem 4 Requer centro de aquisição operacional Ué, mas já ta, não ta? Ih, acabou a energia do bagulho aqui Tem que ir lá pegar o bichinho e trazer pra cá né Eu sempre esqueci disso ai, a gente vai fazer isso sozinho Pra curar a asa Agora tem que pesquisar lá na pesquisa O alimentador dos peixes Deixa eu ter que pegar o bichinho Deixa eu ter que demitir mais um embora pra pegar o outro melhor pro bem estar Tá, os... Ou eu posso ter dois cento de funcionários né Ou eu posso ter dois centros de funcionários né Ou eu posso ter dois centros de funcionários né Já agora vamo cá Aí agora a gente vem aqui e contrata alguém que tenha bem estar alto Pode ser esse daqui Agora dá... Quanto que a gente tem que atingir? Eu nem lembro, é 11? 12 12 Era 9, tá certo Aí, coloca esse carinha agora... Cadê? Aqui Ai, que beleza Tem que ir pra cuidar do bicho Oi Adicionando a lista Tá, deixa eu contratar um cara aqui Pode ser esse daqui Espécime transportado Transporte iniciado Ai, peraí Acho que sim É É É É É É É É Amém. Pamm stp pom clip Não podemos cometer erros porque um deslize é tudo o que um carnívoro precisa para fazer de você uma refeição. Eu quero que você considere este próximo objetivo com o mesmo nível de seriedade. Há vidas em jogo Eu tô tentando completar o passeio mas Mother, não tá deixando Beleza galera, pode comer agora aí que... Aguas raras, mas tá arrasado agora Vou ter para aí, o bicho tá puto Eu não consigo colocar o agulha Tá agora, antes que eles quebrem tudo, vem rápido para cá Cadê o bicho que tinha transportado? Para cá, em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar ele está Beleza Quer mais água, mas fazer essa rota vai ser uma beleza depois Que beleza Na real a água ficaria melhor se a gente colocasse desse lado aqui, porque... Se eu vou fazer um negócio vindo daqui, ele vai passar para cá, vindo para cá, aí sai para baixo E aí 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 O carro foi de mola. A entrega foi feita. O carro 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 foi feita. É que esse passeio eu quero participar, velho, cadê? Esse passeio eu quero participar, dá licença. Nossos serviços habituais enquanto atendemos as medidas de segurança de rotina, mas esperamos manter as interrupções ao mínimo. É só uma passagem rápida de leve, né? Você sabe quem eu sou? É claro, sou Jonas Santos. Você é meio que uma lenda no submundo. Sou, ué. Que foi? Então você não sabia? É claro que sabia. Eu trabalho duro para atingir esse status. Fazendo coisas do que eu faço. Nunca duvidei do que faço. Eu me comprometo com o que acredito. Isso significa que eu vivo e opero nas sombras. No cinza entre a luz e a escuridão. Tá bom. Se isso não tira o seu sono, o que você quer, Soniona? Bom, podemos ajudar um ao outro e aos dinossauros. Mas antes preciso saber se posso confiar em você. Como posso te provar isso? E o que eu ganho? Ah, não, não. Sem perguntas. Só ações. Por que eu estou recebendo um monte de informação sobre uma ilha desconhecida? Olha, o submundo sempre faz tudo por baixo dos panos. Se você sabe o que é, quer dizer que fez uma nova amizade. Amizade? Não, não, não. Bom, que tal parceria de negócios, hein? É, isso funciona. Será que é... Ah, eu não sei. A Soniona Santos? Lá, 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 não estou te ouvindo, Keyla. Ah, tá, talvez seja. Hum, eu sabia. Ela nunca deixa passar uma oportunidade. Até nossos veículos mais versáteis e duráveis sofrem nas condições de teste de uma tempestade de neve, não só os veículos da equipe são prejudicados em tais situações. Ai, meu Deus. Mas o veículo de turismo que você está usando hoje pode ser afetado também. Beleza, tudo certo, tudo certo. Aqui é onde estão os pequenos, né? É, aqui mesmo. Tem um ali, ó. Um parabinho ali, ó. Ah, um pequeno. O Nodosano foi um dos primeiros dinossauros em couraça dos descobertos na América do Norte e recebeu seu nome, que significa lagarto nodoso, do aclamado paleombismo, Paulo e o Chá desmarche em 1889. É, passa por cima não, senão o carro capota. Muito bom, muito bom. Hum, tem que aumentar em 6 minha bagaça do submundo. Dois Albertossauro. Esse aqui já subiria logo para 14, né? Como que eu consigo um abertossauro aqui, velho? Amargasauro. 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 Se eu pegar esse daqui, eu consigo o que eu preciso. Vai custar 4 milhões. Hum... Acho que vai ser um jeito de colocar esse cara aqui, velho. E eu acho que vai ter que fazer o cercado só para ele, porque provavelmente ele não deve ser muito amigável. Toda essa região que para trás também é nossa, né? Então esse cercado do Ceratossauro me ferrou um pouquinho. Espero que eles não fiquem putos. Vou ter que puxar uma estrada aqui para trás. Vou ter que puxar uma estrada aqui para trás. Vamos lá. Tá, agora eu vou comprar aqueles lá e vamos ver o que eles precisam. É grandinho o bichinho. Entrega do espécimen confirmada. Transporte do espécimen concluído. Beleza, agora põe aqui umas operações. Que é para atender essa galera daqui. Eita! Eita! Presa ausente, pedra, água... Beleza. É presa. Eita! E vocês querem pedra, né? Mais um herói advogado. Quem que tá brigando nessa caceta? Deixa eu ter que voltar ele agora. Pera aí, deixa eu salvar de novo. Qual que é a da vez? Ilha de Santa Gideus. Ok. Esse lugar é perfeito. Longe de olhares curiosos. Principalmente dos seus amigos que trabalham na CIA. Amigos? Eu não tenho amigos. É a pura verdade. Que cruel. Eu sei. Ela não tá errada, mas... Ai! Essa doeu. Tá bom. Deixe o Chororô de lado, ok? Quais são os seus planos pra esse lugar, Finch? Bom, pra começar, minha equipe vai precisar que as instalações que já existem voltem a funcionar. Depois, eu acho que uma visitinha ao comércio cairia bem. Você honrará a sua parte do nosso acordo, Sr. Finch. Se chegarmos a fazer negócios, eles precisam realmente beneficiar nós dois. Senão... Senão o quê? Senão nós teremos problemas e os dinossauros serão sua menor preocupação. Senão tá, né? Me diga se não é tudo aquilo que prometi. Você não cometeu nada. Então eu cumpri com a minha palavra, Sr. Finch. Espero que contem com a sua. Não me decepcione. Relacionamentos e decepção? Eu nunca tive problemas nessa área. É. Espero que você seja mais competente trabalhando do que mentindo. Eu sou. Obrigado. É. Eu acho. É. Eu tô preocupado autorizando um monte de reparos nas construções. Então... Tô meio sem tempo pra ficar aqui batendo papo. Então... Ai... Mas que pena. Não tem três ainda. Aqui tem uma coisa pra consertar também. Esses... Não tem três ainda. Legenda por Sônia Ruberti